Seja no sol ou na chuva ou em qualquer lugar Ligou o novo e será rocão vai chegar Combatentes de aço, dignidade no espaço E aí, a manta é essa porra Você vai correr por quê? Fala pra mim Por que você vai correr? Fala pra mim, por que você vai correr? É bode? E por que você tem que correr? Fala pra mim Você tá errado, você para e troca ideia, caralho Você é louco? Caramba, meu E aí? A molecada na rua lá E aí, se tem uma criança na rua E se tem uma criança na rua, meu filho? Fala pra mim Tira a mão do bolso Não sabe trocar ideia, né? Então firmeza Cadê o... não tem documento dessa moto aí? É roubada essa moto, né? É bode ou é roubada? Que leilão, meu Uma moto nova dessa, sei lá Não Vai, encosta lá, pai Vai, vai Caralho Vai, já joga na frente da base lá Vai Eu vou te ver Mas se está vendo Eu vou te ver Correio Por isso Porque eu vou te ver E eu não vou te ver Ele vai ser Não vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Levanta a mão, seu louco Vai, meu, levanta a mão Levanta a mão, não é para tirar o capacete Nós vamos convictos Terceira Quoth Ficou Levanta a mão Para trás do carro aqui Vai Coloca a mão no carro aí, moleque Você vai puxar essa motocamera? Vai Para ali, posta lá Como é que você matou? Minha amiga, eu peguei aqui pra viver meu irmão E? Minha amiga, eu peguei pra viver meu irmão Cadê o documento você matou? Não tá comigo não, só peguei pra viver meu irmão Tem documento você matou? Não sei, eu só peguei, eu só peguei pra ele Falei, não caixa pra mim, só ver meu irmão aqui na torre Tá, você não sabe o documento? Não sabe de nada dessa motocamera? Não sei Só peguei pra ver meu irmão ali na torre Como é essa motocamera? E, Gabriel Do que? Sou do senhor De novo você Não, só peguei pra viver meu irmão Não, só peguei pra viver meu irmão Que eu não Essa moto aí não é bel Eu acho que não Você acha? Cadê essa motinha, cara aí? Não tá preso porque tinha que achar o RG da pessoa Nós policiais militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana Hum, hum, hum Hum, hum